Já voltamos e hoje tivemos aqui no canal um assunto espetacular com o Ricardo Silva, ele que criou um projeto em defesa dos animais, onde diz que denúncia, além disso, promove sim os cuidados e bem-estar do animal na velhice, claro, tem um projeto lindo de adoção de hospitais públicos. Se você não viu, entra no meu canal no YouTube para você acompanhar, tá? Fácil, fácil, Ariane Fonseca lá no canal e o Care Code está aqui. Também tivemos uma receita deliciosa, um bolo de cenoura maravilhoso, sem glúten e sem lactose, feito pela nossa querida Cat, ela que é uma linda e ela sempre está inovando aqui no Temperando Papo, né? Faz sucesso as receitas dela, que também está lá no YouTube se você não acompanhou, tá? E agora a gente vai falar sobre hipnose para o emagrecimento, gente, sobre a sua eficiência, sobre pessoas que tiveram resultado através do método. Será que a hipnose tira a vontade de comer mesmo? Melhora a ansiedade? Ajuda a dar aí realmente vontade de fazer atividade física? Eu não sei, mas a gente vai descobrir agora. Roda o VT. Fala pessoal, ó. Muitas pessoas vêm e me perguntam, André, como a hipnose pode me ajudar a emagrecer? Para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é André Atchê, eu sou hipnólogo, palestrante TEDx e pós-graduado em Neurociência e Psicologia Aplicada. E o que eu quero falar no vídeo de hoje, eu quero falar sobre, efetivamente, sobre essa pergunta, como a hipnose pode te ajudar, pode potencializar os seus resultados? Para você que quer emagrecer, para você que quer atingir o peso ideal e como você consegue fazer isso de uma forma mais tranquila e mais saudável? Bom, todos sabem, né? Todos sabem o que você precisa fazer efetivamente para emagrecer. Existem três pilares básicos. Primeiro, você precisa ter uma alimentação saudável. Segundo pilar, você precisa praticar atividade física. E o terceiro pilar, você precisa ter um sono de qualidade. Esses três pilares aliados vão fazer com que você atinja o seu peso ideal, perca peso, né? Chegue ao peso dos seus sonhos. Mas por que as pessoas sabem o que tem que ser feito e efetivamente não conseguem fazer? Esse é o problema. Todos sabem o que precisa ser feito para emagrecer. Porém, as pessoas não fazem. Porque se você efetivamente fizer isso, você vai emagrecer. Você vai atingir o peso que você sempre quis. E aí que a gente entra com a hipnose. O que é a hipnose, né? As pessoas têm muitas crenças relacionadas à hipnose. Eu não vou me aprofundar no assunto nesse vídeo. Mas a hipnose, entenda que é simplesmente uma técnica de foco e concentração. É uma técnica que nós conseguimos... Na verdade, a pessoa consegue... Guiada pelo hipnólogo, consegue acessar o subconsciente e colocar, reprogramá-lo, vamos assim dizer, de certa forma, para que a pessoa passe a agir daquela forma que ela quer. Porque é meio incongruente, né? A pessoa que quer emagrecer, abre a geladeira, tem um bolo de chocolate lá e não consegue resistir àquela tentação e acaba atacando o bolo, né? Racionalmente, a pessoa não quer atacar o bolo. Mas por que a pessoa ataca? Porque existe essa programação no subconsciente da pessoa, né? Esse instinto, né? Que vem desde a nossa evolução, isso aí é uma outra história, de que nós necessitamos daquela energia disponível naquele momento. E como que a hipnose vai atuar, então, para te ajudar no emagrecimento? Então, por exemplo, a pessoa que tem uma compulsão alimentar. A hipnose pode efetivamente reprogramar a sua mente de forma que essa compulsão diminua. Essa ansiedade, muitas vezes, que você sente para emagrecer, ela diminua. No caso da atividade física, né? Como, André, as pessoas começam a praticar atividade física, começam uma semana, um mês, e chega já no segundo mês, não vão nem mais para a academia. Pagam a academia e acabam não indo. Como que a hipnose pode ajudar nesse processo? Simplesmente fazendo com que você tenha mais vontade, tenha mais disposição efetivamente para fazer o que tem que ser feito, para frequentar a academia e você passe a ser mais disciplinado ou disciplinada. Não necessariamente... Ah, aliás, ela atua na sua motivação. Você consegue, praticando, inclusive, a auto-hipnose, se manter motivado. Porém, eu sempre falo que não é necessária a motivação para você partir para a ação, mas a hipnose em si pode te ajudar, sim, a se manter mais motivado, mais focado nos seus objetivos. E no caso do sono, simplesmente você pode criar uma rotina de sono com práticas de auto-hipnose momentos antes de dormir, que vão efetivamente te ajudar a ter um sono de qualidade, a um sono mais profundo, para que você, consequentemente, acorde com mais disposição e faça o que tem que ser feito. Então, a hipnose, simplesmente, ela consegue reprogramar, vamos assim dizer, o seu subconsciente para que você consiga fazer o que tem que ser feito. Não adianta... A hipnose não faz milagre. Você precisa, efetivamente, de um nutrólogo para te ajudar, no caso da nutrição, de um educador físico, né, para te ajudar com a prática da academia. E você, a hipnose, ela pode te ajudar no caso do sono também. Então, tudo isso aliado vai te ajudar, vai fazer com que você atinja o peso que você sempre sonhou. Eu sempre falo que a hipnose, muitas vezes, essa ansiedade, essa vontade de comer, que é isso que a maioria das pessoas que me procuram para, efetivamente, emagrecerem, falam, putz, André, eu não consigo controlar essa minha ansiedade. Existe algo emocional ligado a essa ansiedade. Existe uma emoção ligada a esse, vamos assim dizer, esse problema que você encontra, essa dificuldade que você encontra para controlar esse impulso no momento que você quer comer. E a hipnose, ela vai lá na causa, na emoção que está ligada a essa ansiedade para que você consiga, efetivamente, regular suas emoções e agir de uma forma mais consciente para que, efetivamente, você consiga atingir seu peso ideal. Tá bom? Espero que tenha ajudado. Nós vamos falar sobre isso de forma mais profunda, mais para frente e eu tenho certeza que vocês vão adorar saber um pouco mais sobre o assunto. Valeu? Beijos, até mais. Tchau. Gostou? Essa live é só esquenta, viu? Porque ele vai vir aqui no Temperando Papo nos próximos dias e realmente a gente aí vai fazer algumas lives mais que especiais para te ajudar nesse processo de emagrecimento, tá? Eu quero agradecer muito vocês que estão participando comigo através das redes sociais, do Instagram, do YouTube, gente, porque justamente através das suas mensagens a gente consegue saber o que vocês querem aí do outro lado da telinha para servir muito melhor vocês. E agora já vou encerrando o programa, quero agradecer quem me veste, tá? Meu stylist e maquiador branco Barros, o Marlon de Plava também e as roupas da querida Lu, tá? A loja, a roupa da Lu Loja que entrega para todo o Brasil. Conheça você também. Amanhã tem muito mais, quero agradecer toda a minha equipe. Se não fossem esses maravilhosos aqui, o programa não estaria desse jeito. Com certeza eu quero agradecer todos vocês e se sintam aí homenageados todos os dias porque a gente faz esse programa por vocês. Beijo, fiquem com Deus. Amén. 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 Legenda Adriana Zanotto